Tudo o que ele toca vira ouro. Michael Schumacher, o rei Midas da Fórmula 1. Em sete temporadas, sem grandes prêmios, Schumacher virou sinônimo de vitória. São 27 e dois títulos mundiais. Schumacher também virou sinônimo de polêmica. O primeiro título, em 94, foi conquistado em manobra nada esportiva contra Damon Hill, da Williams. No ano passado, Schumacher passou dos limites. Atirou a Ferrari sobre a Williams de Villeneuve, mas se deu mal duplamente. Perdeu o título mundial e o segundo lugar na temporada. E mais, teve que responder ao Tribunal da Federação Internacional. A Ferrari agora promete a Schumacher um carro perfeito. Um carro em que ele possa provar o seu talento apenas dirigindo. Será possível? Michael Schumacher, Ferrari número 3. Fórmula 1 98, oferecimento Havaianas. Todo mundo usa, exija as legítimas. Guaraná, Antártica, o sabor fica aqui. Seara, presunto Seara, que maravilha. Bavária, clara, leve e gostosa, a cerveja dos amigos. E Ipiranga, apaixonados por carro como todo brasileiro. Me enrola que eu gosto, me faz em pedaços, me atira no pão, me dá um queijo e um abraço. Me esquenta por baixo, me choca por cima, me põe numa fria, comigo tudo combina. Chega junto, quero ser seu presunto. Sou bonito e gostoso, de boa família. Presunto Seara, que maravilha. Faltam 800 dias para 22 de abril do ano 2000. 500 anos do descobrimento. Gusto e Rock Album, não dá pra perder. Um TV e cassete Globo Polidor.